Mano, ok, velho, hoje tamo aqui no apenas um bloco novamente, dessa vez de Black Clover, mano Eu vou ter que passar aqui nesse apenas um bloco de Black Clover e eu quero ver qual que é a minha magia já Vou apertar M e eu tô com anti-magia, mano, hein Ah, então a gente tá fácil hoje, hoje tá fácil, velho Ah, ah, é o que eu pensei A gente não tem todos os poderes da nossa magia porque a gente não tem o Grimório, velho Então a gente vai ter que pegar o Grimório ali É, ok, já vem um Rodney aqui Eu aumentei bastante nossa ilha já, mano Pra gente não sofrer com problemas de ataque, que nem a gente sofre todo apenas um bloco Na verdade, amor É, não adianta a gente falar que a gente não quer sofrer com apenas um bloco Eu acho que é uma maldição nossa, a gente sempre vai sofrer com isso Bem, eu só preciso tirar o Rodney daqui pra ele não morrer, o problema vai ser tirar ele dali, né Ok, mano, a gente pegou com os de Black Clover no baú já, ó E a espada de anti-magia já veio, mano E ok, então a gente tem... Falta um pouquinho pra gente chegar lá, só aumentar mais um pouco a ilha e a gente já chega lá pra pegar nosso Grimório Ok, mano, acabei de chegar na área do Grimório aqui, que eu fiz até com o Claybro Que eu não aguentava mais pegar terra no bloco ali Então, vambora pegar nosso Grimório agora Que finalmente eu vou ter todos os poderes do modo anti-magia do Asta, mano Ok, mas eu sabia que não ia ser fácil, mano Vambora... Ok, um já... Ok, na verdade foi fácil, hein Ai, não, não foi fácil não, calma A gente tem que acabar com... Coloca aqui aí, ó Coloca o bloco aqui Ok Foi bem fácil, na verdade E agora temos nosso Grimório, mano Que bom, então... E vamos ver se... Nossa, ok, agora a gente tem todos os nossos spells, mano Todos, todos, calma Vamos agora colocar aqui cada um Foi, coloquei M... É... G... É... Ah, mano Eu já destruí nossa ilha, mano A gente não consegue não destruir nossa ilha Uma vez sequer, né Ah, né, porquinho, é complicado Mas assim... Agora estamos com o nosso modo anti-magia do Asta, mano Que da hora Bem... Agora a gente... Eu quero evoluir mais a ilha Só pra ver o que vai dar Porque agora a gente tá com esse modo Então a gente quebra tudo rápido A gente tá muito rápido É... Mano, eu tava construindo e do nada Chegou muito desses bichos Mas eles não são vários pra mim, né Então assim... Na verdade eles tão sendo vários sim Sai fora Ok Morreu todos, então tá bom Mas eu exploro muito esses bichos É como se fosse uma wave, mano Esse negócio aqui Meu Deus do céu Que negócio é agora final... Quê? Mano Tá me zoando O que que tem um zumbi gigante aqui No bagulho, velho Mano Vai pro void Mano, o modo anti-magia do Asta é muito forte Eu tô percebendo isso É muito forte, velho Ai, mano Esse aqui foi, eu acho, um bloco mais fácil Que eu já tive, mano Meu Deus do céu Então, por favor Deixa o like e comenta aí Mano Ok Mano Agora o bagulho ficou louco Calma assim Mano Agora o bagulho tá louco Calma Toma Toma Foi Mano, o que que foi isso, velho? Eu tinha um mob Vulcano gigantesco Aqui na minha ilha, velho Ele explodou É esse lugar o problema, mano Esse lugar nem se é o problema Será que eu consigo destruir esse lugar? Deixa eu ver Pior que não Pior que não dá pra destruir isso Ah, nem Ah, não Tá bom, eu vou